Hoje, se a sua empresa não tem budget para contar com um time de especialistas para fazer o monitoramento da rede ou tem um time de especialistas, porém, eles precisam cuidar de outras demandas, fique nesse vídeo que eu vou te mostrar como o monitoramento da EYT pode agregar muito para a sua empresa hoje. Fala pessoal, sou o Lucas Valentim, sou Account Manager aqui na EYT e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho mais para você, porque você deve contar com o NOC da EYT. Mas aí vocês me perguntam, né? Lucas, o que é o NOC? O NOC é o Network Operation Center, é um time ali que vai fazer o monitoramento do seu ambiente para justamente verificar o que está ocorrendo no ambiente, caso tenha uma parada ou antes disso, antes da parada, justamente para redução de custo e também garante a eficiência do monitoramento e a continuidade do seu negócio. Qualquer parada no seu ambiente hoje pode ocasionar problemas com os usuários, sistemas sensíveis e também para as regras ali do seu negócio, tá? Então é de grande importância você ter um time de especialistas que façam esse monitoramento para garantir a continuidade do seu negócio, como a gente falou anteriormente. Com a EYT, nós temos aí dois modelos de monitoramento. Nós temos o 8x5, ou seja, a gente vai trabalhar ali 8 horas monitorando o seu ambiente durante a semana, segunda a sexta-feira, ou a gente pode trabalhar também com o modelo de monitoramento 24x7, que aí a gente monitora todos os dias o seu ambiente, 24 horas por dia. Isso é muito importante, 365 dias, porque tem negócios que não podem sofrer paradas. E não só pela perda financeira que a empresa vai ter ali com essa parada de ambiente, mas também pela reputação da empresa, que isso é muito importante nos negócios, né? A gente sabe disso. Mas vocês devem estar se perguntando qual o principal diferencial da EYT em relação ao monitoramento. Primeiramente, nós temos uma taxa de satisfação dos nossos clientes em relação ao atendimento, o NPS, Net Promoter Score de mais de 96%. E também, em todas as tecnologias que a gente faz o monitoramento, nós somos certificados. Isso é de grande importância para você ter uma equipe especializada que vai cuidar ali no monitoramento do seu ambiente. Ou seja, a nossa equipe de monitoramento tem altas certificações justamente para conseguir atender vocês da melhor forma. Então é muito importante isso. Porque você vai excluir a necessidade de ter um colaborador especialista para cada solução que você tem hoje. E vai concentrar aí tudo em um único local, no time aqui de monitoramento da EYT, para que o seu time cuide de outras demandas diárias e deixe o monitoramento aqui para a nossa equipe. E além do nosso monitoramento, o NOC aqui da EYT, nós temos um time apartado para suporte. É muito importante você não só monitorar, mas também suportar a sua rede. Então fique ligado nos próximos vídeos da EYT, que nós vamos lançar um vídeo somente de suporte e seus principais diferenciais aqui dentro. Então esse foi mais um vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que compartilhem esse vídeo e sigam a EYT nas redes sociais. Até logo!